Salve, salve galera do Baixo Aqui Jogos! Eu sou o Gabriel Sotobelo Eu sou o André Luiz Cavanha E hoje a gente tá aqui não pra fazer um game play, mas pra mostrar aí os melhores momentos do Slender e do Paranormal Lembra Cavanha quando a gente jogou isso? Foi divertido, cara, a gente levou alto sustos, né? Foi divertido? Foi, foi divertido Só se foi pra você Ai meu Deus É isso aí Então confira aí a nossa seleção, os melhores momentos, vocês vão dar muita risada, com certeza E talvez até alguns sustos, né? Talvez, talvez, é Os caras forem menos corajosos que eu, né? Eles vão dar mais risada da tua cara, Gabriel, com certeza Acho que sim Eu não levei susto Não levou susto, hein? Cut! Essa segunda É uma beleza, vai pra toa Vai lá, aproveitem aí, enquanto o Cavanha não me mata do coração Valeu galera Obrigado Putz, cara Tô, já tô Para com isso, cara, não tem graça Ô, Dudu Ô, Dudu Por que tá... a tela tá chupiscando, cara? Vou pegar um refrigerante aqui pra nós, o que você quer refrigerante? Ai meu Deus do céu, tá aqui do meu lado, cara Ixi Não, aqui do teu lado sou eu A direita Cara, é uma boa estratégia, olha pra baixo Eu vou apagar a lanterna, isso, isso Desliga aí Eu te dei um chute, foi mal Nossa, eu te dei um papelzinho, cara Ó, tô ouvindo um barulho, Cavanha, tô ouvindo um barulho, Cavanha Ai meu Deus Seu maldito, cara Cara, eu soro uma bexiga do meu lado Nossa, meu coração parou, cara, sério Ah, ah, ah Desliga essa... desliga isso daí, cara Sério, desliga Cara, mas eu preciso saber pra onde que eu tô indo Vai que você na lanterna tá na minha frente, cara A música tá aumentando Ah, ah, ah Não, clica não, clica não, bicho Você precisa tirar essas árvores do caminho, cara Que... Ah Cara, passou alguém correndo aqui que eu vi Passou alguém correndo aqui, Cavanha Não, era só uma fumacinha ali, ó Passou alguém correndo, cara Uma fumaça, é... Ah, meu Deus do céu Não, não, não Ah, corre Foge, cara, foge Ai que dá Você conseguiu escapar do leco ali, eu não acredito nem Ai meu Deus, cara Vira isso aí, velho Olha, a casa, a casa é a segurança, cara É, a casa é a segurança Vou passar reto, vou Vou virar pra... Ah, meu Deus do céu Que que foi isso, cara? Que que foi isso, cara? Que que foi isso? Tenta sair pro outro lado Por que tá chuviscando? Por que tá chuviscando? Por que tá... Por que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Ai meu Deus do céu Não tem mais, só tem uma cadeira Ai meu Deus do céu Cadê? Sai desse beco Senta, senta Senta, 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 Gabriel Senta, senta Senta, senta Não, não, não Não, não Pois é Eu procurei... Ai meu Deus do céu Sim, sim Ai meu Deus do céu Cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Estrela bonita. Legal, trouxe mais uma vítima aqui pra vocês. Eu não vi nada, cara. Eu só vi. Estamos distraindo aqui, cara. Tá atrás de mim. Você tá de costas, será que... Não. Cara, sacanagem. Por que você tava de costas? Gente, vai ter adicional por insalubridade aqui, não se preocupe. Não para mais você parar. Bota atrás de você porque... Ai, meu Deus. Ai, falei pra cima. Sai já? Eu tava quando vou falar na área de serviço. Não, ainda não. É o beco. Eu morri. O que aconteceu? Não morreu. Ainda não. Ainda não. Gente, eu já tô. Vai, vai que você tá viva. Pode, pode. Dá pra continuar, cara? Posso ir embora aqui? Vai, claro que você deve ir embora. Ai. 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 Que desmoguerço aqui. Que desmoguerço aqui. Que desmoguerço passando. Ai. Que desmoguerço passando. Nossa, eu quase levei uma... Eu quase levei uma... Eu quase levei uma cabeçada aqui atrás, cara. Cara, esse Slender tem um terninho, cara. Culpa. Onde? Dentro da casa? Dentro da casa. Ah. Nem tem. Ai, ai, ai. Tem que olhar pra esses cômodos aí. Olha, vê se tem a página. Se não tem, você já sai. Já sai, já. Ai. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai, sai rápido, Mari. Balada do Slender, rapaz. Para. É o Knight do Sol aí comentando. Balada do Slender. Meu Deus. Ah. 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 O que é que ele passou pelo cantinho? Pô, ele tá engravatado aí, cara. Ai, eu queria ir pelo cantinho, não dá? Tá do lado lá, ó. Ê, já vi, já vi. Olha que susto, cara. O que que é essa parada aqui, mano? O que que é isso, velho? Dá para a lanterna. ... Yes! E opa, gente fala bem? Eu só曝i vocês, falei pra ali nem se assustar. Ah, é... Também já, já jábanejou que tudo hoe não é. Cara essa música... Ah, meu Deus, irmãos, vai, vai viu? A CANI Can Securityجil! Pó, 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 aaaahhh. aaaahh Cara ele ta lindo Como saio daqui? Não sei cara Não sei cara f... fica ai Tu não olha pra ele você esta louco? rapaz Vai corre 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 Eeeeeee AAAAAY AAAAAA Eu te treino do ladinho meu Pô não dar certo cara Não dar certo Você tem que descer AAAAAAY O que que foi, Renan? O que que foi isso, cara? Só uma sombra só, cara. Calma, macho. Calma, Gabriel. Foi só uma sombra, ó. Tem mais uma sombra passando. Eu não quero mais jogar isso. Ninguém nem percebeu. Vai descendo a escada ali, ó. Corrimão, parede, corrimão, parede, parede, corrimão. Ah, 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 ah. O que aconteceu, cara? Eu tava lendo os comentários, cara. Que susto. Um abraço aí, Gustavo Luiz. Volta, 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 volta. Não sei, eu não consigo, eu não mexo. Cara, vai, corre, corre. Ele não volta. Volta, volta, meu Deus. Vai de costas, vai de costas. Eu não vou olhar pra isso. Ele não volta, cara. Não olha, não olha, não olha, não olha. Desce de costas, devagarinho. Não olha pra ele, Cavanha. Não olha pra ele, vai de costas. Desce, 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 desce. Tem que vir de costas. Vai, vai. Ah, o que que é isso, meu? Ah, o que que é isso, meu? Ih, Demantino, acho que agora que você vai pra vala, hein? O que que foi isso, cara? Oh, meu Deus do céu. O que aconteceu? Explica. Porra, o cara é louco. Olha aqui, ó. Eu desci a cadeira. Tá falando susto aqui, na vida real, aqui, galera. Calma, galera, calma, calma. O Gabriel tá agarrado do capiroto aqui, ó. Eu odeio a vida, cara, eu odeio. Pra que fazer isso? Meu Deus, cara. É só uma sombra, amigão. Olha pra ele, olha pra ele, olha pra ele. Olha pra ele, olha pra ele. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus. Normal. Normal, é só dormir. É só dormir. É só dormir. É fácil de pegar no sono. É só dormir. Que que é isso? Dorme, dorme, cabrinho. Que que eu faço, como que eu faço? Dorme, dorme, dorme. Tá bonito, tá bonito, dormiu. Tá, eu tenho que terminar isso aqui. Como é que eu termino isso? Meu Deus do céu. 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 Acho que eles mataram Não, não, volte lá, volte lá Aonde? Caralho, olha isso, rapaz Não, 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 vai tirar Vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo Apaga, apaga, apaga Pega essa chave, cara Nossa, a chave pro porão, cara O último lugar na história da minha vida que eu quero ir ao porão Que isso, cara? E essa música que rola aí, cara? Cara, vai dormir, velho Meu Deus, vai acabar Ah, tá voando o sofá, rapaz Você precisa subir lá, velho Aonde que eu preciso subir, aonde que eu preciso subir Preciso ir embora Que escada, que escada Meu Deus do céu Vem, então Olha aqui, eu vou te mexer com essa O que eu faço, cara? E aí, os brothers, eu não fiz, caramba Voltei, galera Eu tô preso Caraca Que isso, cara? Quero mesmo, cara Não Sende a lanterna, sende a lanterna Caraca, velho Meu Deus, cara Nossa, cara E assim, não, estre diyorsun E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL